Olá pessoal do YouTube, aqui é o Dinael do canal de Woods Art novamente, vou estar fazendo mais um projeto agora e hoje nós vamos trabalhar com laminado, nunca fiz alguma peça assim mais expressiva com laminado, eu cortei dez pedaços de 32 centímetros e eu vou fazer um criado mudo, vamos ver como fica, vamos lá então. Aqui eu colei as duas peças para dar um melhor acabamento, para mostrar a face do laminado. Amém. 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 também eu ganhei estou fazendo uma gavetinha cortei as peças estou passando na tupia e o fundo da gaveta eu fiz com o próprio laminado montei a gaveta também usando cola e preguinhos para melhor fixar depois também fiz o repuxo no preguinho para colocar uma massinha depois para em caso de umidade ou cair alguma água não enferrujar os preguinhos também aqui passei duas de mãos de brilhante marítimo brilhante coloquei também uma fita crepe na hora de colar o fundo fica mais fácil para a cola aderir também furando a tampa da gaveta que eu fiz com um corte diagonal a tampa da gaveta e logo após colocando o puxador como ele havia dito que eu ganhei do colega que mexe com montagem de móveis ficou razoável eu gostei do resultado depois eu coloquei um fundo ali também com o próprio laminado e o resultado ficou bom o primeiro criado mundo que eu fiz espero que gostem de um like se inscreva no canal ativo sininho também e um abraço aí do canal de nael do canal dinho de artes e até mais e em breve novo vídeo e aí e aí e aí e aí